Olá meus amigos, estamos de volta em nosso programa Primeira Linha na TV recebendo a visita do doutor Ronaldo João da Silva doutor Ronaldo que é médico clínico geral e é vice-prefeito da cidade de Sete Lagos o assunto nessa segunda parte continua sendo mesmo é a dengue especificamente o vírus zika que vem atacando dessa forma horrível todo o nosso país, e por que não dizer o mundo, né doutor? Mas o senhor estava dizendo naquela primeira parte, ao finalzinho da primeira parte o senhor me falou algo que me chamou a atenção o senhor falou da questão da alimentação então eu quero saber o que tem a ver a alimentação com essa doença terrível que envolve a dengue, envolve o chikungunya, envolve o zika, enfim, está dando zika exatamente, o caso é o seguinte esses vírus atacam principalmente fígado e pâncreas você quer ver um exemplo? aonde são produzidos os elementos que compõem a nossa coagulação? fígado, isso que vem a doença hemorrágica então é o seguinte, o que essas duas vísceras produzem? enzimas digestivas o pâncreas além disso produz também a insulina então você vai, por exemplo, ter doença e vai comer exigir do fígado e exigir do pâncreas que libere enzimas digestivas sendo que eles estão doentes então a primeira coisa que eu faço é suspender a alimentação eu faço, se outro médico não faço, o que eu posso fazer? mas o senhor suspende a alimentação? eu suspendo, nada que passar no fogão não pode comer corta eu mando tomar muito líquido e esse líquido pode ser menos leite e fruta? fruta pode, menos abacate né? porque abacate é muito gorduroso mas eu mando tomar bastante líquido esse líquido pode ser água, suco, chá até refrigerante, problema nenhum menos a cerveja não, a cerveja não pode levar a batata do fígado, né? então é o seguinte e comer o que? biscoito de polvilho biscoito de água e sal biscoito creme e carne por que não pode arrosquinha? porque arrosquinha tem manteiga, tem óleo e vai exigir do fígado então o meu paciente o que envolver menos esforço desse organismo exatamente e você além disso, você tem que se entregar é repouso mesmo ah, não consigo ficar deitado, fica sentado ah, não consigo ficar sentado, anda um pouquinho mas não sai do tempo, fica em casa entendeu? aquete-se entregue, entregue-se, entregue-se a verdade é assim e a medicação? de pirônia e paracetamol intercalados você toma um paracetamol agora dali três horas de pirônia dali três horas de pirônia dali três horas de pirônia durante quanto tempo? não, até você se restabelecer é direto isso é relativo porque pode durar, segundo o seu disse até sete dias não, não, pode durar até mais com relação a febre que eu estava falando que o pior da dengue é a defervescência é quando a febre acaba quando a febre acaba você tem que ficar atento líquido, líquido, líquido entendeu? que é quando a febre acaba normalmente os casos mais graves foram todos assim acabava a febre vinha, por exemplo, um quadro pré-choque então durante toda a doença é bastante líquido se puder virar uma torneira direto na boca bom e ficar atento quando a febre acaba sinais de dor abdominal que seja qualquer dor abdominal principalmente se ela estiver piorando forte procurar o hospital procurar o hospital e manter durante o tratamento o que? exame de samba para contar plaqueta eu tive uma paciente segunda-feira que no dia 20 ela estava com 164 mil ela adoeceu na quinta 164 mil plaquetas no dia 21 ela estava com 114 mil e qual que é o limite? não o limite vai de 250 a 450 a 500 e ela estava com 164 ela estava com 164 abaixo do limite né e já tinha ido para 114 isso é? é a evolução atingindo o fígado mas ela encontrou na frente dela quem? esse médico aqui atendido na Unimed falei suspenda toda a alimentação deite fica quieta líquido muito líquido menos leite porque leite quando cai lá dentro vira queijo não é isso? vira queijo então eu preocupo muito com dengue eu procuro tratar meu paciente da forma que eu gostaria de ser tratado eu faço desse jeito a criancinha ontem de um ano e seis meses eu não identifiquei o porquê da febre mandei para casa então agora o senhor vai fazer a visita a ela 24 horas depois mas que colocasse ela sabadinha de onde? de uma banheirinha com água e dando de pirona e só líquido suspendi até a mamadeira dela ou seja o órgão vai trabalhar de uma forma diferenciada sim não vai forçar você tem que imaginar o paciente está doente você tem que ter inteligência bastante para saber que você não pode fazer certas coisas doutor Sérgio Lagos o senhor está vivendo então um quadro extremamente difícil é um quadro que até eu mesmo conhecia essa realidade nós somos um quadro difícil que o Brasil está vivendo que é essa crise econômica de certa forma incontrolável nós vemos aí a cada dia caiu ontem as agências de risco diminuindo aí o crédito do Brasil isso é assunto econômico mas é extremamente preocupante nós temos aí a produção industrial que caiu de forma assustadora o que vai repercutir no RTM para o ano que vem isso é uma coisa mesmo tendo um pequeno crescimento vai repercutir nós temos aí doutor essa questão do salário em Sérgio Lagos que está sendo difícil para a prefeitura manter em ordem e algumas pessoas até perguntam por que isso aconteceu quer dizer tudo uma série de fatores que envolveram ninguém esperava que acontecesse o que está acontecendo agora mas eu te pergunto em tudo na vida tem que se ter esperança o senhor é um homem que tem esperança em tudo dizer que nós vamos erradicar a dengue isso é impossível tira isso da cabeça isso nunca vai acabar não existe como e pelas razões das quais até foram expostas na primeira parte do programa mas dizer que podemos controlar sim como o senhor acha que o futuro pode vir a acontecer o que acontece com a dengue na sua visão como controlar olha a gente não pode esquecer que nós somos pessoas inteligentes e que existem cientistas que estão empenhados nisso o primeiro detalhe chama-se vacina quando a febre amarela que transmitida também pelo Aedes aegypti foi na época de Oswaldo Cruz pegou aqui o Brasil com força o cliquidora foi a vacina a mesma coisa vai acontecer agora só que a vacina ela só vai ficar pronta mesmo daqui a três anos se bem que já tem uma vacina do Butantan sendo experimentada e eu gostaria de ser voluntário eu gostaria de ser voluntário então a solução futura se chama vacina todo mundo vai fazer qual se vacina contra a varíola a mesma coisa febre amarela a mesma coisa não foi erradicado ela está aí está aí mas existe a vacina mas existe a vacina então é a única forma é até que se tenha vacina se fazer a prevenção agora até lá existem sim as coisas que andam paralela com esse trabalho todo contra a dengue lá em Sorriso no Mato Grosso uma cidade que tinha sido um índice de dengue terrível a cidade resolveu através de uma orientação de um engenheiro agrônomo plantar uma planta da família das crotaliácea crotaliácea e dá uma flor amarela e essa flor amarela é a mesma borboleta que frequenta essa flor come as larvas do mosquito da dengue ele bota os ovinhos no mesmo lugar do mosquito da dengue interessante quer dizer que se você plantar em sua casa sim você fica para rodear a sua casa com aquilo né além de ficar bonito é bonito amarelo essa planta ela existe muitas estradas de rodagem que são plantadas na parede dá uma florzinha amarela parecendo um copinho outro dia uma pessoa que eu achei que era muito inteligente falou comigo que ia juntar água pode juntar água desde que não tenha dengue problema nenhum é ué sorriso tanto que eu vou ligar para lá para saber se a mesma coisa continua acontecendo se puder se puder desenvolver a prefeitura a plantação vamos dizer assim ou se começar a trazer trazer essas mudas para cá se fazer o mesmo trabalho em Sérgio Lagos é possível? tem a semente inclusive é gratuita a semente é gratuita e existe até no meu estou sem celular no horto no horto de Sérgio Lagos poderia conseguir? não poderia as mulheres podiam plantar no jardim das casas interessante no jardim da cidade ou até do passeio quando se tem alguma doutor algumas soluções tem sido feitas por algumas cidades só citou uma dessas de Campo Grande em Sorriso em Sorriso e aqui me dê licença nós temos aqui esse objeto eu gostaria que a câmera focasse o que é esse objeto aqui? isso aqui é uma garrafa PET correto? essa garrafa PET foi recortada e a ponta dela colocada para baixo se colocou aqui um adesivo ao fundo dessa garrafa PET nós temos aqui uma espécie de larvicida sim não é isso? e nós temos aqui um gancho o que é isso? isso é um cidadão que não me recorda aqui o nome dele mas uma pessoa notável lá da cidade de Funilândia cidade vizinha sim ele dedica a sua vida a fazer isso de forma gratuita você entrega pelas garrafas ele faz e distribui para as pessoas quem quiser buscar ele me deu uma caixa e eu estou distribuindo para algumas pessoas eu gostaria de estar passando para as suas mãos te dando de presente é que como funciona isso você vai colocar um pouco de água aqui no fundo vai pendurar em um local onde você sabe que existe uma incidência da visita dos mosquitos a fêmea vai entrar por esse por esse orifício da tampa e vai depositar a sua larva que ela não vai se desenvolver porque o próprio larvicida vai matar então você faz uma dessa na sua casa espalha em várias partes é uma forma de prevenir eu gostaria de passar as suas mãos com muito prazer para que o senhor possa apresentar inclusive para a secretaria e apesar de ser um objeto simples se pudesse a sua secretaria fazer uma visita em Funilândia esse cidadão cadeirante que mora próximo à igreja central todo mundo vai saber lhe dizer almoçar o objeto quem é a pessoa para que a gente possa tê-lo como exemplo e é por isso que eu digo para você que o nosso povo é um povo inteligente e um povo trabalhador esse é um cadeirante que sentado em uma cadeira conseguiu desenvolver isso e a gente tem visto pela televisão também outras formas de acabar com aquela água do pires das plantas das plantas quer dizer são coisas assim que a inteligência do povo essa sim e veja bem e a ciência também o senhor vê que o Brasil inaugurou a fábrica de mosquito da Deng isso o senhor está sabendo desse caso né eles são transgênicos né esses mosquitos a unidade está instalada na cidade de Campinas e ele produz dois milhões de mosquitos por semana aí você telespectador pode perguntar mas poxa Brasil produzindo mosquito da Deng sim dois milhões de semana mas veja bem eles são transgênicos são machos né são machos eles são escolhidos são machos o que que acontece a empresa britânica Oxitec que pode ajudar no combate à Deng então para que o telespectador pode saber a unidade instalada na cidade de Campinas tem capacidade de produzir 500 mil insetos por semana né no ápice de produção esse número chega a dois milhões são machos a cada sete dias o mosquito é de egípcio né macho fabricado pela Oxitec unidade criada em Campinas em São Paulo no interior né isso está no portal G1 da Rede Globo no portal G1 você vai ver mais detalhes veja bem esse mosquito ele está sendo todos os dias na parte da manhã eles colocam milhões de mosquitos espalhados pela cidade eles vão procurar a sua fêmea seja onde ela estiver em frestas entrar em casa ali onde o servidor não consegue entrar naquela casa onde o cidadão setlaguano diz você não vai entrar aqui na minha casa você não vai olhar e o senhor é obrigado a entrar na justiça então você pega esses mosquitos e joga na porta da casa desse cidadão por exemplo que ele vai entrar lá dentro vai procurar a fêmea vai cruzar com a fêmea e obviamente essa fêmea vai botar os ovos a larva que vai nascer não vai durar nem na fase adulta ela não passa da fase jovem ela morre porque esse mosquito ele tem um bombardeamento me parece as suas lavas de raios gamas e isso elimina essa questão possibilidade dele se desenvolver está dando certo é mais uma das formas de se lutar e a cidade de Campinas está de parabéns também por essa luta o senhor falou aí daquela cidade sorriso essa planta se você quer combater fala novamente o nome dessa planta é do gênero crotaliacea certo se procurar em uma empresa floricultura alguma coisa vai saber um engenheiro agrônomo um engenheiro agrônomo o pessoal da Ematé a Ematé procure a Ematé da sua cidade procure sobre essa planta plante na sua casa então você vai estar colaborando dá é um esverdeado os galhos e a flor é amarelinha muito bonito pois é você vai estar colocando beleza na tua casa evitando mal para tua casa e na casa do teu vizinho ou então faz igual a Funilândia eu tenho certeza doutor Ronaldo João pela sensibilidade dele vai mandar a equipe de Sete Lagoas que faz essa questão das reportagens procurar esse cidadão mostrar o que ele fez o que está dando certo lá também para você é barato todo mundo tem uma garrafa perto em casa todo mundo para vocês fazerem essa armadilha na tua casa ou então seguir o exemplo que é mais difícil e caríssimo que é Campinas porque se gasta muito dinheiro mas isso aqui é barato a flor é barata e mata do mesmo jeito e mata do mesmo jeito doutor nós estamos então nessa batalha terrível eu queria que já quase no encerramento do nosso programa apresentasse o quadro atual de Sete Lagoas o que nós estamos aí então providenciando o que está acontecendo e onde nós vamos chegar olha o que eu tenho a dizer para o Sete Lagoano é o seguinte é uma situação que depende de todos nós aquilo que é possível fazer a prefeitura tem feito pode ter certeza e tem feito nós temos lá uma equipe especializada especificamente no Pernilongo mas que também tem dado um apoio muito grande a esse problema da DENG aliás o Nivaldo que comanda essa turma ele estará à frente aqui desse mutirão que vai ser feito Nova Cidade um trecho de Nova Cidade um trecho do Bernardo Valadares ali próximo do Coate e também no restante do Verde Vale mas na realidade é o seguinte cabe a todos nós olha e você que às vezes não permitiu a entrada do nosso agente você amanhã pode ser afetado e quem sabe infelizmente até morrer porque é uma doença que mata então abra a porta peça o cachar dele peça a documentação dele liga na hora lá para o para a Secretaria de Saúde para saber se a pessoa trabalha mas não mas permita que ele entre que pode ser que a sua casa esteja contaminando toda a região todo aquele quarteirão porque o mosquitinho ele viaja até 200 metros para você ter uma ideia ele não fica só na nossa casa não agora a Prefeitura tem feito uma grande equipe são mais estão somados agora os agentes de endemia com os agentes de saúde juntou tudo para todo mundo combater o que custa hoje para o município Sérgio Lagos o que está custando hoje para o município Sérgio Lagos esse combate a dengue o que sai dos nossos cofres não em termos de valor eu não posso te falar que a Sérgio Sérgio eu não tenho porque não é uma coisa fixa não é um valor fixo você gasta pouco hoje mas gasta mais amanhã sabemos sim que de verba federal chegaram para ser gastos dentro da dengue menos de 500 mil reais eu estou recebendo eu estou recebendo aqui agora a comunicação aqui da nossa produção onde diz cuidado com falsos agentes o senhor acabou de dizer de ligar para a Prefeitura de saber então a pessoa realmente tem que ter esse cuidado já teve esse caso sabe de agir pessoas falsas mas que não tinha nem o guarda-pó e se falava de boca que era o agente e a pessoa deixou entrar e a pessoa deixou entrar quer dizer eu acho que mesmo tendo o guarda-pó mesmo tendo tendo a carteirinha se você tiver dúvida ligue mas uma coisa muito boa de se fazer aqui está o crachá pede a identidade dele com o retrato para poder confirmar para confirmar com o peito e se tiver dúvida liga para a saúde liga para a gente lá liga para a Prefeitura porque nós precisamos sim de liquidar esse mosquitinho ele é muito piquitinho pequeno demais para vencer a gente que nós somos tão grandes não é isso? eu fico muito agradecido a você Mano nós é que agradecemos doutor mas nós sabemos que a luta é imensa nós sabemos que as dificuldades financeiras existem e elas não estão só a nível federal ela está a nível estadual e todas as cidades eu que tenho aí o jornal Primeira Linha que circula toda a região estou por dentro dos dados do que está acontecendo na região é por isso que eu trouxe nessa entrevista esse presente para o senhor para que consiga é algo barato que consiga fazer com que a população do Sérgio Lagos através desse exemplo possa também trabalhar pelo menos com essa armadilha porque eu te digo e te afirmo no meu escritório foi eliminada a presença do mosquito eu vou passar para as mãos do secretário de saúde que atualmente é o novo né o secretário agora parece que a saúde vai ter um impulso porque não é que eu tenha nada contra a pessoa do ex-secretário mas ele morava em Belo Horizonte ficava difícil a vinda mas os méritos é desse cidadão da cidade fumilante acredito que se for feita a pesquisa e se colocar isso adiante doutor nós sabemos que o senhor está aí enfrentando uma série juntamente com o prefeito Marzenal de uma série de dificuldades já foi falado aqui sobre essa questão do salário que está tendo aí essa preocupação em se colocar em dia e com o período eleitoral se aproximando a oposição aproveitando do momento mas só sem entrar muito no mérito do período eleitoral mas já aproveitando a tua presença nós estamos em crise o Brasil está em crise nós estamos doentes o Brasil está doente mas existe aquela oposição que entende o momento econômico que entende a doença do Brasil e trabalha de uma forma ética no sentido de eu quero entrar no poder mas vou entrar pela porta ética e existe aquela oposição que infelizmente não tão ética e jamais seria ética ela quer entrar pela porta de trás mesmo jogando na tua cara os teus problemas e dizendo que a culpa é tua como é que o senhor pensa sobre a situação de Sérgio Lagos isso está acontecendo? está acontecendo sim e eu te digo o seguinte bobo será o povo mostrando exatamente até uma uma eu gostaria de ter um adjetivo que não oferece mas eu chamaria assim de pouca inteligência que não enxergar as obras que estão sendo feitas a luta que estamos fazendo o desenvolvimento da nossa terra cada dia que passa se implanta-se mais uma indústria outra indústria hoje Sérgio Lagos não tem nem mais terreno para implantar tanta indústria mas mesmo assim o prefeito se empenha agora substituir um homem competente capacitado a abessa inteligente por qualquer um eu acho que isso vai ser um vai jogar nossa cidade fora vai afundar nossa cidade doutor sua despedida e o que o senhor quer dizer de recado para as pessoas lembrando ao senhor que o Primeira Linha jornal Primeira Linha juntamente com a TV Sérgio Lagos estará esse ano programando o debate político em Sérgio Lagos ok e obviamente isso já serve para todos os políticos que é um debate eleitoral aberto a todos que são candidatos em breve nós teremos aí obviamente através da autorização da justiça nós teremos aí um grande debate em Sérgio Lagos onde estaremos comandando juntamente aqui com Santiago da TV Sérgio Lagos eu quero agradecer muito a você Marão Santiago essa possibilidade de eu estar aqui na televisão frente ao meu povo ao povo de Sérgio Lagos e dizer a todos vocês o seguinte vocês me conhecem sabem que eu sou um homem honesto procuro cumprir minhas obrigações a gente tem trabalhado com honestidade mesmo encarando essas doenças a zika chikungônia e a dengue mas como vocês estão sentindo pela televisão Belo Horizonte por exemplo a situação está crítica não existe uma cidade poucas cidades campinas talvez seja uma das poucas cidades que pode se falar assim Funilândia Funilândia também através dessa maravilha mas vocês podem acreditar nós estamos trabalhando doutor antes do senhor terminar por gentileza a ETA inaugura ou inaugura porque você fala de água você fala de dente você fala de água e quando fala de água lembra da ETA lá está apenas agora qualificando os profissionais certo que são profissionais do SAI correto ninguém é contratado não são profissionais do SAI que estão lá que o maquinário não sei se você já foi lá atualmente lá é um maquinário de primeiro mundo uma coisa assim moderníssima se a pessoa não tiver discernimento ela não faz aquilo ali funcionar enquanto elas não tiverem bons que se queimar profissionais queimar um aparelho daquilo ali é um prejuízo enorme prejuízo enorme mas este ano até que enfim por agora vou dizer por 30 dias 40 dias nós teremos a estação de tratamento de água que entra em funcionamento com a estação de tratamento de água e aí serão mais 50 anos sem água sem falta d'água 50 anos em quatro não não isso foi só nosso amigo Juscelino tá certo Juscelino te agradeço então doutor pela sua presença agradeço a você telespectador pela presença e pela audiência no programa Primeira Linha na TV voltamos na próxima semana com a graça de Deus porque é graças a ele que a vida continua um abraço e aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto